Hoje quem está com a gente é um convidado super especial que veio aqui para saber como funciona a Parada Gay porque ele quer fazer a Parada do Orgulho Corno. É isso, Balcão? É isso aqui. Estou exatamente pela primeira vez aqui para poder a gente ver como é que é a logística, como é que funciona a coisa para a gente tentar fazer futuramente, para a frente, a Parada do Orgulho Cornífero. Diga uma coisa, essa camisinha são todas do mesmo tamanho ou tem camisinha G, M, L, B, T também? Tem, tem G, M, L, F, T, tem todas. Esse tamanho aí qual é? Essa é tamanho médio. Médio, deixa eu ver aqui. Vamos fazer um teste. Abra aqui para mim aqui para a gente ver se realmente... Porque eu tenho visto um pessoal aí na Parada, tirante eu, que sou um sujeito aloprado, eu quero saber se dá-se, que realmente tem condição de... Eu não sei não, mas eu tenho a impressão que essa é M, é P. É P? Não. Eu acho que é P. É melhor você saber para quem distribui, porque vai que o artefato não cabe no elemento e você vai ser a culpada. Olha aqui, não senhor. Essa aqui é para tamanho GG. GG? Ó, se for na sua terra. Comigo não é não. Linda, e as suas filhas aqui do lado? É, minhas filhinhas que eu trouxe para curtir a parada. Tá linda, e aí o que você está achando da parada? Muito legal. Pena que São Pedro não colaborou muito, né? É. Mas mesmo assim, não tem hora... E esse look com esse negócio? Como você tem filha com o Barbie? Barbie. Vim vestida de Barbie, não tenho porquê. Cada ano eu venho de uma fantasia. Que coisa linda, porque gostei dessas alegorias, essas Barbie aí, não ficou muito bonito. Falcão. Por falar em Barbie, eu sei que tem um linguajar gay especial, e eu vi um sujeito chamando outro de Barbie. Isso quer dizer o quê? Bombão, musculoso, é Barbie. Porque quero ficar igual uma boneca, entendeu? Perfeito. E aí, esses musculosos, esses fortão? Musculosos, eu vim representando a boneca mesmo, a Barbie. Muito bonito, viu? Você está assim, uma coisa estragonófica de lindo. Mas, olha, os seus fãs estão chegando aí. Foi a clube. Você, 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 você. Agora virou, virou alegria, virou festa. O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. É isso aí, menino, eu estou aqui, ó, exatamente na abertura, no canque aqui da 15ª parada GLBT, e tem em matéria de GLBT, que tem uma Roma. Então, rapaz, quem é, rapaz? E acaso, eu tenho um cara aqui com uma bandeira, essa bandeira, que bandeira quer dizer o que essa bandeira? Essa bandeira quer dizer alegria, respeito, porque todo mundo aqui é ser humano e tem que ter se tratado igual. Você, dentro dessa nomenclatura toda, você é GL, G, é L, ou é B ou é T? Eu sou tudo. Tudo, você queima, por tudo. Eu sou tudo, queimo tudo. Até pão eu queimo. E aí, a primeira vez está aqui? Já é a oitava vez, e eu sou a favor da minoria. Então, você é um cara que já está rimbado nessa matéria, assim, gay, isto? Já estou acostumado. Tá certo. E cá, deixa eu pensar pra quem, cá. Aqui tem uma cidadã aqui, que eu não sei direito o que é. Me explica aqui, qual a sua categoria dentro dessa parada gay aqui? Tudo de bom pra nós todos. É o quê? Tudo de bom pra nós todos. Ah, é? O que você está achando dessa festa toda, desse povo todo chique, todo mundo aderindo? A esse movimento, a essa, digamos assim, essa causa gay. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Tudo de bom, show. Ah, tomou uma, hein, hã? Todas. Todas. É isso aqui, essa é a alegria aqui da festa toda. Eu estou aqui no ambiente aqui, ó. Cadê? Cadê? Cadê o povo? Sinceramente, eu já estou assim, até pensando que eu vou ser atacado, rasgado e assim, acredito pelos meus fãs, que também eu não sabia que tinha tanto fã nesta área boiolística, né? Vou subir aqui só pra vocês sentirem. Tá vendo aqui? Há confusão aqui. Isso prova que o negócio aqui tá numa comunhão geral. Aqui tem todo tipo de gente, todo tipo de filosofias e etc e tal. E vamos aqui atrás, ó. Ó o cidadão, olha só. Esse cidadão, o senhor é de onde? Tudo de bom? Eu, China. Ah, China. China? Lá na China tem uma parada gay como essa aqui? China vai aqui há 16 anos. Ah, essa já tá há 6 anos aqui e sempre vem pra parada? Eu gosto mesmo. Todo dia, um ano, tudo aqui. Sendo a China um país com quase um bilhão de habitantes, tem muito gay lá? China não é esse. Não tem gay na China, não? Só para o Brasil, muito bom. Tá vendo aí como é que é? Não tem gay na China, não sujeito. É preciso vir a São Paulo pra poder participar de uma parada gay, né? Aqui também temos uma movimentação grande aqui atrás, rapaz. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Esse cidadão aqui, olha o tamanho do sujeito. O que você tá fazendo aqui no meio desse povo? Você que eu sei que é um macho, né? Eu sou lindíssima, tô curtindo horrores. O cara vem com uma fome assim, em cima do microfone. Olha aí. Ah, bora. Falcão é gay! Falcão é gay! Falcão é gay! Aí, na terra me titularam como gay. É um cidadão comprovadamente macho, mas não tenho nada contra. É muito boa a alegria aqui do povo, né? Tem um sujeito aqui, Ricardo? Agora sim, agora tá na minha praia porque tô vendo que você tá com chifre e chifre é comigo. Você acha que merecia ter uma parada só de corno também? Devia, mano. Devia ter. Você, além de contas, também é simpatizante? É G, é L, é B ou é T? Eu sou tudo. É tudo? O cara joga em todas as posições. Essa é a sua mulher? É a minha mulher. Responsável pelo chifre? Sou meu... Aham! É isso aí. Aqui tem de tudo. Tá aqui um jovem casal que já é altamente libera isso porque o sujeito tanto é gay como é corno. E a mulher foi responsável pela gayice dele e pela cornaz também. Olá, voltamos aqui a falar ao vivo da frente do MASP, onde rola a 15ª Parada do Orgulho LGBT. E ali o Falcão, olha ele. Vamos ali até ele, ver que ele tá aprontando. Olha aí, e aí Falcão, tem entrevistado? Tô aqui com o pessoal que tá altamente animado, tá achando aí da parada, tá legal? Maravilhosa, tá tudo de bom. Vocês são de onde? De Osasco. Essas são suas companheiras ou vocês? Não, é só essa daqui. Eu sou companheira. Amiga? Amiga. Você tem? Companheira. Eu conheci hoje ela. Vamos conhecer ela. Como é que vai ser essa união aí? Porque você joga... Você é o quê? Você é G, é L, é B ou é T? Passivona. Ah, e ela também aí? Dá pra fazer um H menor, os dois juntos assim? Não, não. Você pegasse um indivíduo desse assim em cima de uma cama, começava por onde? Não, ele não. Mas você não é contra essas coisas não, né? Você é liberal, né? Não, não. Eu só gosto de homem. Eu gosto de homem, homem mesmo assim. Finalmente ainda... Tem que ter a pegada. Tem que ter o quê? A pegada. A pegada aonde? Tem que pegar aonde? Em tudo. Tem que chegar pegando. Peraí que tá passando aqui um H. É cá, criatura. Gostei aqui. Chega aqui. Chega aqui que essa aqui é meu número. A criatura... Esta criatura aqui. Essa sim. Presta atenção no tamanho desta sujeita. Começa o nome? Marcelo Itop, transformista. E Marcelo Melo. Você é transformista, mas já se transformou? Você é trans? Não, ainda tenho. Ainda tenho o negócio? Goste. Como é que faz pra fazer o... Pô, tá o negócio tapando aqui. Deixa eu ver aqui. Mas não dá pra ver nada aí, rapaz. Onde é que ficou escondido esse negócio? Tá aqui guardadinho, escondidinho. O que você tá achando desse movimento da liberação? Da união homoafetiva? Essas coisas tá legais pra vocês? Legal. Mesmo que a chuva tá bom, vamos mandar ver hoje, que ainda só tá começando. Você já casou? Já tem uma pessoa ou tá aqui procurando também? Vem ver se... Tô procurando ninguém, vem só pra curtir, prestigiar o evento. Aí se chegar um cara assim junto, né? Posso ser, né? Não sei, depende, né? Você gosta de um cara mais macho man ou do cara que também seja da área? Não, eu prefiro que seja da área. Isso aí tem que saber, tem que entender do riscado, né? É, 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 é isso aí. Muito obrigado. Um grande exemplar da diversidade aqui hoje na parada. E tem um fã clube, não é nada. Esse cara aqui vem atrás, tá só na cola, né? Minha amiga, minha amiga maravilhosa. Ela disse que tá procurando um cara assim que seja da área pra poder fazer um calamegal com ela. Tem que procurar, né? Hoje em dia a gente tem que arrasar, procurar um novo namorado. Tá vendo, tá vendo aí como é que é? E aqui, tira foto. Agora pronto, agora fui requisitado pra milhares e milhares de fotos. Vai, tira foto. Continuamos aqui no meio da multidão, que até o pessoal tá se dispersando, mas não é por isso que não tem aqui uns caras sarados, uns caras bonitões. Vocês são casal ou são trio? Somos primos. São primos, mas não são assim, um não é chegado pro outro, não faz um calamegal não? Não acho que não, não tem nada a ver. Eu tenho medo dela. Eu tenho medo? Eu tenho medo dessas partes. É medo de vocês não saírem do armário ainda, não? Mas a festa tá boa. Tá, eu amo você, você é uma delícia. Muito obrigado, essas coisas que me deixam assim, mais ou menos, ainda bem que tem mulher também. E aí, tudo bem? Tá gostando da festa? Adoro. É mulher mesmo, porque a gente diz que é mulher, mas ninguém tem certeza, não é? É verdade, com certeza. É a certeza? Você não... Pera aí, meu amigo, que eu tô falando com a menina, não quero... Sai daí, rapaz. Será possível, rapaz? Você quer o quê? Vem, vem. O que você quer? Eu quero tirar foto de você, Valcão. Mas você tá vendo que nós estamos filmando aqui, rapaz? Já, vai pro fogo. Você já saiu do armário, uma vez? Eu tô falando, seu velho. Você é o quê? Você é quarentiano ou é São Paulino? Eu não sou gay, tá ligado? Mas eu gosto de tirar foto. Ah, você gosta de tirar foto? Vai, tira. Vai. Vamos fazer a vontade desse rapaz antes que ele se suicida. Pronto. Agora tem um sujeito aqui que você... É? Brasileiro? Étero. Étero. Você é hétero? Étero. E você tá onde? É da região de Itaquer? É da região de Itaquerra, pra mim. Sapopeba. Sapopeba. Todo mundo lá é hétero ou tem também o pessoal que já saiu do armário? Sapopeba. Só tudo de Sapopeba? Qual foi? Essa cachaça que vocês tomaram não deixa o sujeito também soltando, não? Ele é minha amiga aqui, ó. Beleza, vamos lá pro meio aqui. Vamos ver se tem mais alguém interessante aqui pra gente dar uma palavra. Peraí, pai. O que é? Como é que é? Ah, existe uma arma pra mim aqui. Ah, gente, 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 o que é? Qualquer arma, qualquer arma, rapaz. Você quer arrumar o quê mesmo? Uma mulher? Peraí que eu vou arranjar uma mulher pra você. Vamos ver se tem aqui. Vê se tem uma mulher pra esse rapaz. Quem quer dar um grato aqui? Você tem coragem de fazer um acabamento desse rapaz? Ele tá querendo, assim, um namorado. Isso é louco. Gostou não? Gostou do modelo dele, não? Hã? Não gostou do modelo dele, não? Ah, você é louco. Não sou nada, não. Então vamos partir pra outra. Vamos partir pra outra. Vem cá. Chega aqui. Onde é que é que é que é? Tem um cidadão aqui que tá querendo uma namorada. Se por acaso... Eu tô namorando. Aqui. Vamos fazer o namoro. Agora fica aí, vamos sair do meio. Sai do meio. Deixa eu sair daqui, porque senão... Pessoal vai acabar me sotomizando aqui, rapaz. Então calma, vamos pra cá. Deixa eu ver se eu pego aqui alguém mais... Mais aqui. Pronto, aqui um rapaz. Pronto, cheguei aqui. Dois caras que... Pela cara... Vocês não são disso. Vocês são héteros, ou não? Gosto de rola. Ah, você gosta de rola? O que é isso? O que é esse? Aquela... Aquele passarinho, né? Aliás, tem até um aqui, ó. Ah, é? É grande esse? É grande. É um passarinho. É o tweet. Ah, é? Já viu falar no tweetzinho? Pequenininho, assim? Pois é. Mas vamos partir aqui para as suas preferências. Você já disse de quem é que gosta. Mas você gosta mais de um cara pequenininho assim, ou de um grandão, saradão, assim? Tem que ser grandão e saradão. É esse modelo aqui? É, se tiver pau gostoso, né? Ah, é? E esse aqui, por exemplo? É, pode ser, né? Aqui tem todo tipo de gente, rapaz. Tem gente de todo modelo. Gente com roupa. Olha que roupa linda dessa criatura. Gostei da sua indumentária. Isso é uma homenagem a quem? A pomba gira? É. Você é a chegada também na Umbanda? Ou é só na parte lésbica da história? Sim, adoro as ativas. É mesmo? É a chegada mesmo na história. É isso aí, tá vendo? E na parada gay tem que soltar realmente. Ah, tem a calma. Tem a calma, velho. Não precisa me rasgar. Tem a calma. Não precisa me rasgar. Vai multar pra todo mundo. Porque tá chegando aqui, Ricardo. Chegou aqui uma criatura. Essa eu senti que é um, assim, do modelo mais... Um chassi maior. Onde é que você é? Guarulhos. Você é de Guarulhos? Em Guarulhos. Já chegou a homoafetividade e o combate. A homofobia já tá maior do que aqui? Ou ainda existe um preconceito assim lá no Guarulhos? Pouco. Pouco. Você sofre isso na pele lá? Um pouco. Na verdade, você é casada? Você é solteira? Como é que é? Comprometida. Cadê o comprometimento? Tá por aqui? Não tá aqui não. Porno não. E deixou você vir só por meio de uma situação dessa? Legal do porno. Você. Como é? Você, 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 você... Eu vou terminar deitado aqui nesse negócio. Ah, um prazer pra lá. Não tá porque é inteligente. Porque homem é homem, menino é menino, macaco é macaco.